E saiu agora o Nobel de Economia deste ano, ficou com David Card, Joshua D. Angrist e Guido Imbens. O comitê organizador diz que David Card recebeu a honraria pela contribuição empírica para a economia do trabalho. Joshua e Guido dividem a metade restante do prêmio pelas contribuições metodológicas para análise das relações causais. O Nobel de Economia é o último divulgado pela Academia do Nobel. Na semana passada nós divulgamos os prêmios de Química, Física, Medicina, Literatura. E o último na sexta-feira, o Nobel da Paz, que foi para dois jornalistas. Já já nós vamos detalhar para você o Nobel de Economia com mais informações sobre esse trabalho dos premiados, dos agraciados pela Academia do Nobel.